Esse é o estoque da GGM, mármore e granito em várias medidas. Tem medidas especiais também, né Armando? Lógico, piso padronizado, ninguém tem a quantidade e a variedade que nós temos em São Paulo. Mais uma vantagem da GGM, além de você ter esse grande estoque, tem uma marmoraria própria que faz todo tipo de serviço sob medida, né? Pias, balcões, mesas, escadas, todo tipo de peça sob medida. Aí você fala assim, mas como é feito o corte? Vai ver só, aqui tem uma imagem que é um dos fornecedores que você tem, né? Isso, aí está sendo mostrado como é feito o corte, o polimento, a produção do granito e mármore que nós temos aqui à disposição na nossa loja. Aí você vai chegar aqui no showroom, vai encontrar tudo isso aqui em estoque de mármore e granitos com medidas e preços especiais para você em 4x sem juros. 4x sem juros, cartões de crédito ou pelo ConstruCard, que é o cartão da Caixa Econômica Federal que facilita bastante. Vem cá, o Armando separou uma pedra aqui que eu gostei muito. Esse aqui. Granito branco polar, 40x40, 94,90 ao metro quadrado em 4x. Em 4x sem juros ao lado. Granito ocre, tabira, 40x40, apenas 39,90 ao metro quadrado. Agora, vira para cá, você fala assim, eu quero ver o melhor preço de mármore. Mostra esse aqui primeiro. Esse aqui primeiro? Mármore Espírito Santo na medida 30x30. Esse está muito barato, 17,90 ao metro quadrado é mais barato que cerâmica. 17,90, agora volta para o travertino. 40x40, mármore e travertino, apenas 69,90 ao metro quadrado. GGM, de segunda a sexta até às 18, sábado até às 17 horas. Amirida Pedro Bueno, 817. Fala o telefone aqui. 5589-5721. Está para mudar o prefixo. 5031-5721. GGM. Venha. Venha.